Esse vídeo é um oferecimento Conclave E aí rapaziada que assistiu Aftermath e estamos de volta Eu sou o Fabrício E hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes do review vamos bater um papo rápido aqui Sábado agora que passou saiu uma matéria no Globo Zona Sul Comigo e meu brother Davi Coelho lá do Cigo Coelho Batendo um papo sobre jogos de tabuleiro Vou colocar na descrição um link pra matéria que tá bem bacana Semana que vem dia 10 termina a promoção do Top Editoras da Mipo BR Se você já não colocou a sua foto lá pra concorrer aos jogos da editora Não perde tempo, vai no link e bota a foto lá pra você participar do sorteio Na descrição do vídeo vai ter um link pra um leilão que eu tô fazendo lá no Ludopedia Tô precisando vender uns jogos tanto pra ter espaço em casa pra guardar o que tá chegando E também pra poder ganhar um dinheirinho Então se tu tá afim de algum jogo, clica no link aí do leilão Vê se tem alguma coisa que te interessa lá Ah, e já se inscreve no canal se você não é inscrito Dá aquele joinha, dá confiança E se ainda não segue o Aftermath no Instagram, meu amigo Procura pela gente lá Aftermathbg Que tá bombando de conteúdo Chega de conversa e vamos pro jogo de hoje Vamos falar de Honshu Lançado no Brasil pelos brothers da conclave Do designer, ou da designer, no céu certo Keion Maumioja É um jogo de 2 a 5 jogadores e que vai levar ali no máximo 40 minutos E as mecânicas são Colocação de peças Gestão de mão No Ludopedia diz que uma das mecânicas deles é a mecânica de vasa Mas eu não concordo muito com isso porque a gente não quer ficar se livrando das cartas Você na verdade quer pegar a melhor carta possível pra fazer a sua província E qual é a pegada do jogo? Cada jogador é dono de uma província no Japão feudal E o seu objetivo é você conseguir gerenciar da melhor maneira possível as cartas que você tem na sua mão De forma que você consiga as melhores cartas pra montar a sua província Pra otimizar a pontuação no final do jogo Vamos pro bloco 2 onde eu mostro os componentes e explico as regras E depois a gente volta com as considerações finais Cada jogador vai receber uma carta dessa que é a sua província inicial Quando cada um receber, você vai definir com os outros se vai usar o lado A ou o lado B das províncias Depois você vai pegar as cartas que vão definir a ordem do turno Embaralha E dá uma carta pra cada jogador Você pode sortear também uma carta entre as 8 disponíveis pra uma pontuação extra no final do jogo E pegue 6 cartas da pilha principal pra cada jogador Essa é a sua mão inicial Antes de começar o leilão, cada jogador vai pegar os recursos que tiverem na sua carta de província inicial E colocar nos seus respectivos lugares A primeira fase é a fase da aposta Você vai pegar uma carta sua e colocar na mesa E o valor que você tá apostando é o valor que tá no topo de cada carta Só que você pode aumentar esse valor Se você pegar um dos recursos que você tem disponível e colocar em cima da sua carta O valor da carta aumenta em 60 Então eu vou selecionar essa carta e vou colocá-la aqui escondida Todos os jogadores vão fazer a mesma coisa E depois vai ser revelado pela ordem do turno Quando as cartas forem reveladas, a gente vai ver quem foi o maior O jogador 1 colocou uma carta de 58 O jogador 2 uma carta de 13 E o jogador 3 colocou uma carta de 41 mais um recurso O que faz ele ter 101 no total Quando a fase de aposta é definida, você já vai definir quem vai escolher as cartas primeiro Então o jogador que colocou 101 passa a ser o primeiro jogador O jogador que colocou 58 vai ser o segundo jogador E o que colocou 13 vai ser o terceiro a escolher E aí você pode escolher qualquer carta disponível na mesa Como é que funciona a colocação da carta? Eu devo cobrir pelo menos um quadrado da carta existente Então eu vou pegar minha carta e vou cobrir esse canto aqui Nessa carta nova, eu não tenho nenhuma área onde eu coloque recursos Porém eu tenho um espaço de pontuação extra Onde eu vou ganhar dois pontos para cada recurso desse que eu tiver na minha província no final do jogo A fase de aposta e de mapas vão se repetindo até o final Mas no final da fase 3 e 9 Você vai pegar as três cartas que sobrou na sua mão e passar para o jogador à sua esquerda Quando você não tiver mais carta na mão, você recebe seis novas cartas Quando a sua segunda mão terminar, a partida termina No final do jogo, como é que funciona a pontuação? Cada floresta visível vale dois pontos As cidades vão pontuar o maior conjunto Um ponto para cada cidade Então por exemplo aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Eu ganho oito pontos porque esse é meu maior conjunto Esses dois aqui não vão ganhar pontos porque eles não fazem parte do maior conjunto Se você tiver fábricas, você pode entregar os recursos que você tem Por exemplo, eu não tenho nenhuma fábrica de recurso amarelo, então eu não ganho ponto Porém eu posso pegar esse meu recurso azul, entregar numa fábrica e ganhar dois pontos de vitória Os lagos, eles não podem ser sobrepostos durante a fase de mapas Porém cada conjunto de lago que você tenha vale três pontos no final E os espaços vazios, né, que é como se fossem os desertos Eles não têm efeito de pontuação nenhuma Eles só são usados como desempate no final Qual é a minha dica para quem vai jogar ronchu pela primeira vez? Cara, é muito tentador você gastar recursos seus para aumentar em 60 o valor da sua carta E poder escolher as cartas que estão na mesa Mas vai com calma Porque esses recursos no final do jogo, quando utilizados nas fábricas, valem bastante ponto Então nem sempre a carta que você vai pegar vai valer a pena Em 12 rodadas, eu recomendo você usar ali duas ou três vezes no máximo a opção de aumentar o valor da sua carta E gasta isso na hora que aparecer uma carta que tenha a fábrica que potencialize os recursos que você já tenha Que aí tu vai fazer bastante ponto no final E o que eu achei de ronchu? Pra começar a minha nota pra ele 7.8 Eu gostei muito do jogo E vou ser bem sincero, eu não dava nada por ele Não só eu, como as pessoas que estavam na mesa comigo E no final da partida, o que todo mundo falava é Que jogo maneiro! E quando a gente terminou de jogar, era unânime na mesa que todo mundo curtiu o jogo O esquema de você gerenciar a sua mão, de colocar os valores, de saber a hora certa, de aumentar o seu valor usando os recursos Deixa o jogo bem interessante A competição pelas cartas pra você poder montar a sua melhor província é bem legal Você coloca a sua cartinha ali, acha que ela é a melhor de todas, que você vai pegar ela de boa Aí o outro jogador bota aquela carta onde tem uma fábrica que vai potencializar os recursos que você já tem na sua província Aí amigo, tu pira, tu vai aumentar o valor da sua carta porque tu vai querer aquela carta de qualquer jeito Só que essa gastança de recursos faz o jogo se equilibrar naturalmente Porque se você ficar gastando isso, você não vai fazer o ponto E como teu outro adversário guardou, ele vai poder usar pra pegar a carta que ele quer Então é um jogo disputado do início ao fim Ronshu é um joguinho de caixinha pequena, mas com uma rejogabilidade absurda E se você usar as pontuações de final de jogo, amigo, isso aí explode Pra mim, é o melhor custo-benefício do mercado atualmente Então quer um jogo de cartas, pequenininho, regras simples, profundidade estratégica, rejogabilidade alta Compra Ronshu que você não vai se arrepender Então rapaziada, a gente vai ficando por aqui Não se esquece que tá acabando a promoção do Top Editoras da Mipo BR Clica aí no link e bota a fotinha lá pra participar do sorteio Segue o Aftermath no Instagram AftermathBG Ainda falta um ingresso pro Diversão Offline pra gente sortear E provavelmente vai ser por lá a ação promocional Se inscreve no canal Curte e compartilha pra ajudar na divulgação Rapaziada da Conclave, muito obrigado pelo apoio Assista esses dois vídeos aqui do lado Um forte abraço e valeu